Logo, 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 Logo Olha só, olha só o inimigo da alma Querendo destruir essa vida Querendo colocar Enfermidade, doença Pra destruir ele, matar ele Olha, olha, olha Isso, o anjo do Senhor Vai ter a mão do cristal cair Até onde está, olha Olha o anjo do Senhor, olha o anjo do Senhor Começa a tocar, começa a tocar Começa a tocar no corpo dele Começa a espada, isso, isso Começa, começa, começa Começa, começa, começa Nas enfermidades do corpo dele Isso, isso, toca no vinho Vai tocando no vinho Vai tocando no vinho Vai tocando no vinho, toca Toca, toca, toca Vai tocando, vai tocando Vai tocando, vai tocando Toda macumba, toda peixaria Toda bucharia Todo outro cor de inveja Vai sair da vida dele agora Vai sair da vida dele agora vai sair, vai sair da vida de homem agora, isso, 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 Jesus, vai tocando o rim, vai tocando o rim, vai fazendo o milagre de ti, vai colocando o rim para trabalhar de volta, começa a colocar o rim para trabalhar de volta, Jesus, para que o teu nome seja planificado, o teu nome seja exaltado, Jesus, isso, isso, vai tocando o rim, toca no rim, Jesus, toca no rim, isso, vai tocando o rim, nos dois rins dele, toca no rim, dentro do dentro do meio, vai tocando vai tocando, vai tocando vai tocando, vai tocando vai tocando, isso vai tocando, mais, mais mais, mais isso, toda a tristeza toda a busca, isso solta, solta a vida dele solta a vida dele, solta todas as infelidades, isso olha só, meu Deus meu Deus do céu, ó que tá me enviando o meu Deus do corpo meu Deus do corpo, tá me enviando meu Deus do céu vai tocando mais forte mais forte, mais forte mais forte, mais forte do meu Deus toca nos ossos também na cartilagem, toca Jesus vai fazer na tua obra Senhor na vida do seu nome, vai fazer na obra Jesus vai fazer na obra Jesus vai fazer na tua obra meu Pai o teu nome vai ser o teu nome vai ser exaltado o teu nome vai ser exaltado isso, isso até a inspiração dele tá diferente olha só, olha só olha só, olha só isso aqui é o poder de Deus é o poder do sobrenatural do Deus vivo Ele está vivo no céu no trono de glória sentado a destra do Pai todo poderoso o Criador do céu e da terra eu vou dar uma ordem agora e toda enfermidade do corpo toda enfermidade, toda doença no mundo espiritual os cativeiros espirituais agora nos riem isso em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo meu Deus eu vou dar um abraço meu pastor glória meu Deus do céu está chorando está chorando meu Deus do céu é o poder de Deus filho Jesus está vivo Ele opera na terra ainda glória a Deus oh glória aleluia por que você está chorando filho? alegria tão grande sentiu a presença de Deus? sentiu algo tremendo hoje aqui? oh glória apoia a mão no coração estou orando pela tua vida ainda Jesus é uma alma Senhor importante para ti é uma alma Senhor é uma alma para o Pai esse mundo Senhor que o Senhor tem cuidado já era para ter morrido já era para ter morrido já era para caribar de pó da terra mas até que o Senhor tem sustentado até que o Senhor tenha tido misericórdia nessa vida do Pai ah Senhor faça uma alma a partir de hoje na vida dele a partir de hoje viva a vitória na vida do meu irmão e eu abençoo na autoridade que o Senhor colocou sobre minha vida eu abençoo a sua vida e toda a obra ao contrário a partir de hoje abandone esse corpo o Espírito da enfermidade abandone esse corpo em nome de Jesus todo nome tu em nome de Jesus Cristo sempre a vitória em nome de Jesus amém amém glória a Deus glória a Deus amém amém o